Maricó 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 A corugada do cantor e a cidade Pertou com a galinha revida Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Com a galinha revidida Tem cacau gostoso Que tem que ter os favoritos O bebê é o maior O bebê é o cantor e a galinha revidida Só ele tem que ter os favoritos Maricó 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 Maricó